E a saça queimar no ambiente do lar, tiro a santada dos pés, tiro a santada dos pés. Teu sol é o teu nome, sua glória é a mim constante, tiro a santada dos pés, tiro a santada dos pés. Santo é o teu nome, minha fé, minha fé. Santo é o teu nome, minha fé, minha fé. Santo é o teu nome, minha fé, minha fé. Santo é o teu nome, minha fé, minha fé, minha fé, minha fé, minha fé. O ambiente mudar, tiro a santada dos pés, tiro a santada dos pés. Teu sol é o teu nome, sua glória é a mim constante, tiro a santada dos pés. Tiro a santada dos pés, tiro a santada dos pés. Tiro a santada dos pés, tiro a santada dos pés. Santo é o teu nome, minha fé, minha fé. Minha fé, chameu o teu nome, minha fé, chameu o teu nome, minha fé, chameu o teu nome. Minha fé, chameu o teu nome, 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 minha fé Amém. 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 E a fé, e a fé.